Olá, blogueiros! Hoje é terça-feira. Então, primeiras impressões. Eu gosto desse tema porque eu acho que todo mundo tem alguma coisa que chama mais atenção nas pessoas, entendeu? Aquela primeira coisa que você olha quando você conhece alguém. Eu me lembro que uma vez uma das minhas colegas de escola disse que a primeira coisa que ela olhava numa pessoa eram as unhas. Pra ver se as unhas estavam limpas, estavam bem cuidadas e ela tinha muito nojo de pessoas com unhas feias. Eu nunca noto unhas. Nunca passa pela minha cabeça olhar pra mão de alguém quando eu conheço eles. Eu acho que a primeira coisa que eu olho quando vejo uma pessoa são os dentes. Eu tento pelo menos observar os dentes da pessoa porque quando a pessoa tem dentes muito perfeitos eu me sinto meio intimidada, sabe? fica mais difícil de eu conseguir conversar com a pessoa. Quando a pessoa tem dentes mais estranhos a pessoa parece mais próxima, sabe? Ela não parece tão inalcançável porque os meus dentes são meio estranhos aqui embaixo e eu me sinto muito mal por causa disso então eu sempre procuro eu sempre gosto mais de pessoas com dentes bagunçados quando eu conheço alguém e a pessoa tá com dentes sujos a imagem nunca vai sair da minha cabeça nunca. Toda vida que eu encontrar com aquela pessoa dentes sujos a culpa não é minha de ter dentes tortos mas a culpa é minha se eu tiver dentes muito, muito sujos e eu tenho muita curiosidade de saber o que exatamente as pessoas olham primeiro, hein? qualquer pessoa, assim quando você conhece primeiro ela, qual a primeira coisa que você olha? as sobrancelhas? os cílios? talvez você confira se as narinas são iguais pra saber cada um tem sua coisa estranha e eu tenho que concordar com o Alberto que primeiras impressões são meio e que elas sempre estão erradas primeiras impressões são difíceis comigo porque eu não costumo falar com pessoas que eu não conheço eu costumo ficar muito calada quando não conheço alguém muito mesmo é muito difícil falar a não ser que eles comecem a falar de alguma coisa que eu sei que eu entendo alguma coisa sobre que eu domino pelo menos em parte e daí eu me sinto confiante o suficiente pra falar sobre aquilo mas normalmente eu não falo sobre nada basicamente eu não pareço lá tão interessante quando as pessoas me conhecem eu tenho que admitir que eu gosto mais da Katy Perry depois da entrevista que ela fez com a Lisa Nova que ela admitiu que os dentes de baixo dela também eram bagunçados e até amanhã nós 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 nós